Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah Are you taking on me? Yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah Wait a minute, wait a minute, yeah All the time I knew that you would love me Because you were always there Could I be that mistaken? Ooh, believe me that you really care Oh, when the present... Oh, when the present... Oh, when the present...